Oi pessoal, tudo bem com vocês? Elvdo aqui mais uma vez, tá gravando um vídeo de React, agora sim Depois do acontecido aqui de ter começado a gravar sem som Bom, vou explicar aqui o que eu falei de novo, porque não gravou nada Enfim, estava assistindo esses dias, porque jogar não tem como, porque eu não tenho Playstation 5 Mas assim, eu sou fã do jogo do Street Fighter E cara, é nítido como evoluiu muito os gráficos dos jogos e tal, essa é a tendência com certeza Mas assim, eu me perguntei sobre a história, que eu fiquei meio perdido Porque tem lá o Street Fighter Alpha, aí as histórias ficam meio bagunçadas, meio esquisitas, vamos dizer assim Bom, mas assim, eu tendo essa dúvida, apareceu pra mim um vídeo do canal The Enemy Que eu acredito que vai sanar essa dúvida, que é a história completa do Street Fighter, né? Desde o primeiro até agora, né? Bom, espero que você leve as dúvidas E antes de prosseguir aqui com o vídeo, peço pra que deixe o like, curte, comenta, compartilhe Se inscreva no canal, que não é inscrito E se torne membro, que agora o canal contém também com um grupo de membros É baratinho, não custa muito caro Vai lá dar uma olhada E os benefícios que vocês vão ter é o seguinte Que é vídeos antecipados Todos os vídeos que vão sair aqui no canal, vai ser antecipado lá Com muita antecedência, pode ter certeza E, além disso, vão ter vídeos exclusivos para o canal E mais pra frente a gente vai bolar mais coisa aí Então, acompanha lá que vai ser legal E, como eu ia falando, deixa o like, curte, comenta e compartilha E me segue também nas redes sociais Sempre como Elvis não Presley Você vai achar eu aí no TikTek, no Instagram, no Kuai E assim por diante E é isso aí, vambora Reagir aqui ao vídeo Espero que sane a dúvida de muitos aí também É, eu concordo com ele Todos os jogadores mais antigos têm dificuldade de entender exatamente o que está acontecendo em Street Fighter Para além dos Shoryukens e Sonic Booms Existe um enredo todo fragmentado Que se desenrola por 35 anos de lançamentos E que, na maioria das vezes, não é lá muito claro Para piorar, Street Fighter não tem uma linha do tempo muito consistente Os eventos não seguem a ordem numérica dos jogos Muitos finais não sancanam E o que é canônico vive mudando com o tempo O que a gente chama de Redcon Que são correções retroativas E, às vezes, a gente só descobre quais eventos são realmente oficiais no próximo game lançado Mas, enfim, eu resolvi encarar essa função complicada E tentar montar aqui o que exatamente acontece em todos os Street Fighters numerados E também, na série Alpha A subsérie EX se passa numa linha do tempo alternativa E não é canônica para a franquia E o mesmo vale para os crossovers Vale dizer também que com esses jogos tem mais de 40 personagens Mas só um punhado deles é realmente relevante para o enredo que vai se seguindo E são neles que a gente vai se focar, ok? Então, bora lá! Essa é a história completa de Street Fighter O primeiro Street Fighter não contribui lá com muita coisa na trama E muito do que ele representa para a mitologia da franquia Foi criado ou corrigido depois em Redcon Ele é o primeiro na linha do tempo da série E só traz dois personagens para você escolher O karateka japonês Ryu e o seu amigo americano Ken Ryu e Ken são discípulos do mesmo mestre E apesar de amigos, são rivais de torneio Eles vêm disputando para saber quem é mais forte Mas o protagonista da história é Ryu Que enfrenta lutadores de vários cantos do mundo No campeonato de artes marciais World Warrior O torneio é organizado por um sujeito chamado Sagat Que é considerado o imperador do Muay Thai E quer mostrar que é o homem mais forte do mundo Estão lá também o assassino Gen O lutador britânico Birdie O discípulo de Sagat, Adon E mais uns caras lá que nunca apareceram em outros jogos Então eles não devem ser muito importantes No fim das contas, é Ryu que chega na final E enfrenta Sagat em uma luta bem tensa Só que algo sombrio é despertado dentro de Ryu Durante essa batalha E ele ataca o seu fonente com um shoryukin violento Que quase mata Sagat E deixa ele com uma cicatriz enorme para o resto da vida Ryu vence a luta Mas fica muito incomodado Ele sabe que aquilo não era ele mesmo Era como se fosse uma possessão por uma força maligna Aí é o que eu falo Eu conheci Street Fighter Na verdade Na cronologia Por essa Cronologia e Alpha Vem a série Alpha Também conheci em vários lugares Que tinha Sagat E meio que me confunde Nesse ponto aí Agora vou entender um pouco mais Tem até o filme né Se eu não me engano São três jogos E os eventos são meio embaralhados Especialmente entre o primeiro e o segundo jogo Então vamos tratar tudo como uma coisa só Ryu volta pra casa E encontra Gouken Eu gostava de jogar com a Akuma Quando Ken morto O responsável foi Akuma Irmão de Gouken E dominador de uma energia maléfica Conhecida por Satsui no Hado Ou Hadoo Sombrio Que é basicamente o lado sombrio da força de Street Fighter Ryu então decide treinar mais E procurar o assassino do seu mestre Pra acabar com ele Nesse meio tempo tem muita coisa rolando Ken enfrenta Akuma e perde Mas é poupado porque ele tem uma doença terminal E o Akuma quer lutar contra alguém saudável Adon que desistiu de ser pupilo de Sagat Depois de vir e perder Um Zemané Desafia o seu ex-mestre Pra ganhar o título de Imperador do Muay Thai E vence E aí aparece o Dan Hibik Um Zemané que é ex-discípulo do Gouken Acontece que o pai dele O Gou Hibik Arrancou o olho de Sagat Em uma luta E foi morto por isso E agora o Dan quer vingança Sagat por pena Deixa ele vencer Mas Dan entende que matar Sagat Não vai trazer o seu pai de volta Entra em cena a Shadalu Uma organização criminosa Liderada pelo ditador megalomaníaco M Bison Que tá crescendo em poder Bison além de tudo É um lutador perigoso Que controla um outro tipo de energia maligna Chamada de Psycho Power Que ficaria hilária Se fosse traduzida pra poder psicopata E que é tão poderosa Que tá destruindo o corpo do Bison Ele é o grande vilão aqui E recruta o Sagat E o Birdie pro seu time Tem muita gente querendo acertar As contas com Bison Sua ex-discípula A Vidente Rose De quem ele escapa A oficial da Interpol Xun Li Que teve seu pai morto Por Bison E de quem ele também escapa E o militar Charlie Nash Tá buscando respostas Sobre agentes da Shadalu Infiltrados na Força Aérea Americana Mas quando Nash tem Bison Ele é traído Seus colegas E é assassinado O Bison possui ainda Um exército de lutadoras A Kemi é outra Outra personagem Foda né Sofreram lavagem cerebral As Dolls Que eu vou chamar aqui de bonecas Entre elas tem a Kemi Um tipo de cone modificado Do próprio Bison Ela é enviada pra matar O lutador e guru indiano Dawson Mas é libertada por ele Do controle mental Bison então Isso aí tá bem melhor Que o primeiro Primeiro Não pode ser graça Mas ninguém consegue matar Akuma e Ryu Finalmente se encontram E lutam O mestre do Hador Sombrio Testa Ryu Mas não acha Que ele tá pronto ainda Pra manifestar A energia maligna E com um único golpe Destrói a ilha Onde eles lutaram Só pra mostrar Que ele é forte E faz o Ryu correr de lá Antes que o local desmorone Bison tem interesse No poder de Ryu E no seu potencial De controle do Hador Sombrio Ryu então é capturado Por ele E sofre um controle mental Bison entrega Ryu De bandeja pra Sagat Mas o imperador Do Muay Thai Não curte nem um pouco Essa patifaria roubada Sagat então tira Ryu Do transe Com a ajuda de Ken E Sakura Uma colegial Que é fã de Ryu E quer ser treinada por ele Assim Ryu consegue Controlar o Satsuinohado Batalha contra Bison E vence Só que mesmo Com o seu corpo destruído Bison transfere A sua alma Para o corpo de Rose E fica escondido Lá para o tempo Sagat combina com o Ryu Vem deixar a revanche Deles para a próxima E resolve deixar De fazer parte Da Shadalu Novos lutadores Também surgem Cronologicamente Pela primeira vez Nessa trilogia Alpha E que apesar de eles Não terem um grande impacto Aqui Eles vão ter alguma Importância no futuro O grandalhão Zangief Quer mostrar A força da União Soviética A Kari Kanzuki É uma colegial Que é rival de Sakura E herdeira De uma família rica O indígena Thunderhawk Tá investigando O desaparecimento De pessoas Do seu povo E acaba enfrentando Sua ex na moda de uma Outra das bonecas Controladas mentalmente Por Bison O ex-campeão de boxe Balrog Que joga Pode entrar Personagem Dovo Sá E os principais Membros E gail Um major Da Força Aérea Dos Estados Unidos Estava procurando Pelo seu amigo Charlie Nash Que inclusive morreu E vale dizer também Que Street Fighter E a franquia de Beat'em up Final Fight Se passam Um mesmo universo E heróis e vilões Dela estão na série Alpha Que é a continuação Do primeiro lá Que é o chapéu Meio chato Assim Mas tudo é o começo Agora sim A gente pula Peraí Tá vendo Isso que me confunde Aquilo era o Alpha 2 Esse já é o 2 A continuação Do primeiro Então quer dizer Que aquele Alpha 2 Aconteceu Entre o Entre o 1 E o 2 Ele é Como se fosse Um ovo Vamos dizer assim No anime Tem os Ovas Dos filmes Que é antes De entrar De uma saga Para outra Ou de um arco Para o outro Enfim É mais ou menos Isso World Warrior O objetivo de Bison É pegar dados Sobre os seus inimigos E usar eles Como soldados Depois de dominá-los Mentalmente O elenco aqui Você já deve conhecer bem Os mesmos lutadores Voltam pelos mesmos motivos Vingança Glória Ou teste de força Mas os eventos E até o próprio Final canônico De Street Fighter 2 Sempre foram Meio ambíguos Meio misteriosos Nunca fica claro Quem ganhou o torneio Por vários anos Se acreditavam Que a história Se concluiu Com Atma Que nem estava participando Chegando depois do nada Para vencer o Bison E matá-lo E se eu não me engano Na série de curtas animadas Do Street Fighter 2 Esse material aí É supostamente canônico Porque era um Trailer de expansão Da história do Street Fighter 4 Ali um flashback Mostra que o M Bison Foi derrotado pelo grupo formado O Ryu Ken Gaio Kemi E Chun-Li O Bison Prestes a ser capturado E vendo que a sua organização Xadalu Foi desmantelada Por essa galera Mas se eu não me engano Mas acabou ainda não Todo mundo fica meio chocado Pô, mas pula do 2 para o 4 Já direto Loucura, né? A continuidade da linha do tempo Pula para a Street Fighter 4 Dos restos da Xadalu Ela já falava de IA nessa época, hein? A IA é mais antiga do que o processinho Quem está no comando? A inteligência artificial CET Assumiu os restos da organização E usa um dos vários corpos Sintéticos, substitutos Que os cientistas criaram para o Bison Traduzir, ele é tipo o Céu do Dragon Ball Céu era um androide Que tinha habilidade no Goku Do Vegeta Do Piccolo De todos os personagens Principais do Dragon Ball Para usar os seus corpos E os dados obtidos Em um projeto de dominação global E mais uma vez Ryu é um dos alvos principais Por causa da sua força Entre os capangas de Seth Estão a espiã coreana Juri E a misteriosa Crimson Viper Que acaba se revelando depois Ser um agente da CIA infiltrada Em algum momento Os lacaios de Bison Ah, pode crer Dizendo que a antiga Shadalu Ainda está bem viva Assim como o Bison Que se transportou para outro corpo Antes de morrer Bom, agora você sabe de onde tiraram Aquela ideia de Star Wars Aquele lance do Bison Ter vários corpos E conseguir mandar a sua alma Para eles Sempre que um é destruído Faz dele praticamente imortal Isso cria uma tensão Entre as duas facções Sobre quem realmente Manda no negócio Nesse meio tempo A gente descobre que Gouken O mestre de Hiwi Ken Na verdade não morreu Ele acorda do coma depois de anos E tenta ajudar Ryu A não se render Ao Satsu Inohado A influência sombria Está cada vez mais forte E Gouken ensina ao seu discípulo A energia oposta Chamada de poder do nada Kemi, Chun-Li e Gail Vão para o quartel general Da SIN Para destruir o lugar Que Kemi e Sakura Dão suporte para Ryu Só que Chun-Li Secretamente odeia a Shadalu Porque a organização Matou seus pais E arrancou um dos seus olhos Ela traz Seth E dá um jeito Que ele e Bison Se enfrentem E Bison conta Que todos os eventos Que ocorreram até agora Faziam parte do seu plano Bison luta contra Seth E destrói ele O local por algum motivo Começa a se autodestruir também Porque a Capcom Simplesmente é viciada Em terminar seus jogos assim O principal da trama É isso aí Mas tem algumas informações Que vão ser úteis Mais pra frente Existem dois outros corpos Substitutos de Bison Que são importantes pra história Um se chama Abel Ou Abel Se você preferir E tem a mesma fuça do Seth Mas com aparência humana Ele foi libertado Anos atrás Pelo Charlie Nash E acaba se aliando A Gael e a sua galera O outro é uma criança Chamada Ed Que é resgatada Por Balrogates Da base da SN E vira baixo E que parece ter poderes Relacionados ao Psycho Power Além disso A Eliza A esposa do Ken Dá a luz A um pimpolho Chamado Mel Parabéns pro papai Sagato sossega o facho E parece ter amadurecido E encontrado paz Kemi tenta resgatar Suas ex-colegas bonecas Que sofreram lavagem cerebral E agiam como marionetes Assassinas de Bison Ela não consegue salvar DiCaprio Que é uma clone imperfeita Que tinha a missão De matar ela Mas consegue resgatar Uma boneca chamada Juni É Juni Não confundir com a boneca Julie Que é a ex do Thunderhawk Nem a Juri Que é a coreana Que traiu certo Aí pula pra Street Fighter 5 Que acaba tendo uma história Mais coesa Justamente por ter Um modo história A saída de Sagato Abriu uma baga No círculo íntimo Da bandidagem Um vilão chamado Fang É o novo braço direito De Bison E bolou um plano mirabolante Com o terrorismo E dominação mundial A operação Changs A ideia dele É lançar vários satélites Chamados de Luas Negras No espaço Pra causar um pulso Eletromagnético De nível global Provocando um apagão geral E criando medo nas pessoas A energia desse caos Aumentaria o tal Cycle Power do Bison Deixando ele invencível Só que entre os hackers Que foram sequestrados Pela Xadalu Pra desenvolver o projeto Alguém sabotou tudo E enviou as chaves de ativação Das luas Que parecem peças de xadrez Pra alguns dos melhores lutadores Do mundo Um desses lutadores É Rashid Um sujeito do Oriente Médio Que tá procurando por sua amiga Que foi uma das hackers sequestradas Rashid invade a base da Xadalu E é encontrado por Fang Que acaba roubando a sua chave E ativando uma das luas E ativando uma das luas Sobre Nova York O incidente chama a atenção A mulher chamada Helen Ressuscita Charlie Nash Que tinha sido morto Anos atrás por Bison Agora todo remendado Ele é recrutado Pra equipe dela Junto com Rashid E Jury Que tem usado tapa-olho Porque o Bison arrancou Seu olho biônico Seguindo as instruções Da tal Helen Charlie Nash Surpreende Gail Chun-Li E Cammy Que estavam lidando Com o caos de Nova York Eles ficam primeiro incrédulos Por vê-lo vivo E depois porque Charlie Ataca os três Pra pegar as tais chaves Que eles possuem Helen manda o resto do grupo Procurar pelas outras peças restantes E explica que o objetivo Incomum entre eles É parar a Xadalu E matar Bison Nessa hora O superior de Helen Um grandão Chamado Urien Aparece num local descontrolado E desce o cacete no Charlie Sem motivo Mostrando que tem algo errado Com esses dois Karen começa a juntar Mais lutadores Pra encontrar as peças restantes Cammy, June, Gail Cammy e Zangief Se unem na missão E ainda recrutam A brasileira Laura Que também tinha uma das peças A boneca DiCaprio Surge lá no meio Da excursão brasileira E tá toda desconcertada Cammy tenta cuidar dela E a coisa vira caso de polícia Cammy começa a dar uma surra Nos PM Do mais absoluto nada Julie chega de moto No local E oferece uma carona Pra ela levar a DiCaprio dali Por que Julie ajudaria Cammy e DiCaprio? Bom, acho que nem os roteiristas sabem Cammy eventualmente se junta Ao time da Helen Mas onde é que tá um Ryu nessa história toda? Bom, o Hatsui é sinistro, né? Ainda é uma questão delicada E ele tá tentando se livrar disso Porque ele tinha um design bem diferente E a Índia pra receber algum conceito E ele era mais largo e tal Paralela a toda essa patacuada de dominação mundial E caos no país E além disso A situação fica literalmente Essa barba desse jeito A gente é ainda mais cabeluda Quando uma entidade milenar Chamada Nekali Passa a perseguir os lutadores mais fortes De todos os lados Ele surge do mais absoluto nada E pretende devorar as almas Dos melhores guerreiros Ryu é um dos alvos Mas Dawson ajuda a enxotar o esquisito Vale dizer que Dawson encontra Uma das chaves Com um lutador de Nova York Chamado Alex Alex entrega a peça pra ele E Dawson fala Alguma abobrinha enigmática Dando a entender Que o rapaz vai ter uma importância No futuro O restante do grupo de cara E o Bison continua E Rashid acaba cooperando com ele Já que o objetivo é basicamente o mesmo É um inimigo que é difícil tirar né cara Charlie tenta matar ele Mas a dor é feio E o cara agora tá atrás do Bison Mas ele também leva um cacete Helen encontra Rashid E mostra uma pista Deixada pela tal amiga desaparecida dele É uma charada pra senha do sistema Que vai desativar as luas negras E que Rashid parece saber a resposta Nash depois de virar pano de chão Na luta contra Bison Fica desiludido E não acredita mais Que seja forte o suficiente Pra matar o vilão E é aí que Helen Começa a mostrar Sua verdadeira personalidade de Megera E diz um monte de merda pra Charlie Incluindo que ele tava morto de verdade E que esse corpo dele aí Não vai durar muito Nash não tá nem aí Vai embora do grupinho E Rashid vai junto com ele Torta de climão Ryu entra em cena Se reúne com a sua galera E tá pronto pra lutar Ele vai pra base da Shadalu E pelo visto O Radu Sombrio tá sob controle O time de Karen Enfrenta um monte de bonecas de Bison E vale dizer que DiCaprio Agora luta lado a lado com o Cam Rashid vai até o computador central Interrompe toda a operação Deve ter ficado Tira as bonecas do controle mental Ele confronta Feng E acaba descobrindo Que o maldito matou a sua amiga Chun-Li luta E derrota Feng Pra proteger Li Feng Uma garotinha Que é uma das hackers sequestradas Essas crianças com tablet na mão Estão cada vez mais avançadas né O Bison não morre não Ele se auto explodiu Ele não morreu Quer dizer Ele vai trocando de corpo um pouco É tipo um final de filme né Se desintegra Esse clichê dela Por falar em explosão O vício da Capcom Com um clichê do local desmoronando Ou explodindo Segue firme Por algum motivo Começa a cair Que todo mundo sai de lá às pressas Mais uma vez O dia foi salvo Graças aos Street Fighters Mas como sempre Vale a pena conferir Os epílogos De alguns personagens É revelado Que o nome de Helen É na verdade Colin E ela trabalha Falando em utopia Sempre dá merda né Ela Gil E o irmão dele Urien São parte de uma sociedade secreta Que é criada por utopia O motivo de destruir a Shadalu Não era nobre Eles só precisavam acabar Com a concorrência Para assumir o controle Aquele menino resgatado Por Balrog O Ed Foi criado E treinado Pelo seu tutor boxeador E participa das operações Da Shadalu Durante a história Porém ele começa A ter pesadelos E ser perturbado Pela influência Do psycho power Que ele possui Depois da queda Da Shadalu E Shadalu Que recruta vítimas Das experiências de Bison Incluindo Uma lutadora chamada Falk Que é jogável no game E por último Mas não menos importante Gael arranja um pupilo Luke Quando era criança Luke viu seu pai Se sacrificar Para salvar uma multidão De uma bomba terrorista Ele cresce E decide lutar Contra o terrorismo Nas forças armadas Até ser notado Por Gael Que vê o seu potencial Ah, eu vi que no No 6 Ele tem um papel Ué Ué que lenda é essa Tava no 2 Pulou direto Para o 4 Foi para o 5 Antes de chegar no 6 Volta para o 3 Será que foi lançado assim? Acho que não Foi essa cronologia Só que a história Ficou confusa Provavelmente Ele deu uma arrumada Na hora de Ponto Ficou na cronologia Aparentemente Eles manipularam Todos os eventos Na história humana Ah, saquei É porque Isso aqui é Tipo um outro universo Então não ia fazer sentido Ele falar Aquela hora Porque ia cortar A sequência da história Do calônico Mais interessante Esse aqui Eu não lembro De ter jogado Sinceramente Essa teoria da conspiração Realmente Não é onda não Meu Deus Que visionário Os Illuminati Estão trabalhando Em um plano de salvação Da sociedade Chamado de Projeto G E o campeonato Serve para encontrar O guerreiro mais digno Que vai ser parte De um experimento genético Para criar uma nova raça De super soldados Que vão popular o mundo Alguns protótipos Podem ser vistos No jogo Como o Necro E o Twelve Que não é o macaco do latino Mas o metamorfo Humanoide Sucessor de Eleven Que não é a garota De Stranger Things Mas um lutador Eu acho que aqui Dessa vez O protagonista Eu acho que nesse Street Fighter Vs Eles quiseram Quisceram tentar Sei lá A popularidade De outros personagens Ele foi criado E treinado Por Tom Que ele substituiu Ryu aí Como principal Um militar veterano Que era amigo Do seu pai O que é a cara Do Jean Reno Acontece que Tom Foi gravemente ferido Ele tem o visual Um pouco parecido Com o que tem Ele disse pro Alex Deixar pra lá Porque foi uma briga justa Mas Alex Entra no torneio Pra dar o troco E aí tem uma galera Participando do campeonato Ryu e Ken Mais uma vez Entram apenas Pra testar forças Urien Que é o vice Dos Illuminati Entra pra pegar O lugar do irmão Guido Na sociedade secreta Desafiando ele Xun Yi Se inscreve Pra resgatar Li Feng Que foi sequestrado Por Urien E apesar de eu nunca Ter visto na vida Um brasileiro chamado Sean Esse é o nome Do irmão mais novo Da Laura Que se torna pupilo de Ken E também entra pro torneio E apanha de todo mundo Depois de ganhar Todas as lutas Alex chega na final E arrebenta Gil Vencendo o World War E agora vem o 6 Que é Mas ele perde Voltando pra casa Alex encontra Tom Já bem recuperado Bom Até a gravação Desse vídeo A história De Street Fighter 6 Só adenta aqui Que esse vídeo Foi lançado Há uns 6 meses Atrás Que eu estou entendendo aqui Só quer dizer Já aconteceu coisas Novas Mas Eu não vi nenhum vídeo Que fez essa cronologia Que ele fez Mais atual Mas ainda assim Legal Deve ter aparecido Novos personagens E tal Agora ela acontece No World Tour Luke que no outro lá Eu disse que ele teria um papel Com o seu avatar Começa em Metro City A mesma cidade De Final Fight E ele está sendo treinado Por Luke Que trabalha Para uma empresa Militar privada Lá você conhece Um amigo e rival Chamado Bosch Que vai cruzar O seu caminho Algumas vezes E motivar sua viagem Pelo mundo Já que ele está Metido numa enrascada Você vai treinar Com todos os personagens De Street Fighter 6 E aprender os seus golpes E o seu injustiçado Cara Ele está muito Realista E cuidar de Lee Feng E Ken Que está foragido Por ter sido acusado De um crime Que ele não cometeu A história inclui Até mesmo Um novo país Fictício Na franquia Neishol Era um lugar Pobre Que começou Como um acampamento De tribos nômades Mas uma organização Não governamental Trouxe uma estrutura Tecnológica Que fez a nação Se desenvolver muito rápido Só que essa nova política Acabou ferrando O modo de vida Dos nativos E um sentimento Antigoverno Fez uma resistência Na serra Essa Xadalú Ele faz parte Dessa resistência E tenta impedir Os planos Da ONG Mas ele é eventualmente Capturado por Juri Que está trabalhando Para a New Shadalú Da organização Do Hed Parece que não ser Nada Numa deles Acabam fazendo Experiências com o Bosch Usando o Psycho Power E ele fica fora de controle O seu avatar Eventualmente conhece JP Um vilão Claramente inspirado No Christopher Lee JP assim como Bison Domina o Psycho Power E é líder Da tal Pobre E modernizou o Nation Além de ser também O cabeça de uma organização Terrorista chamada Amnésia Foi esse grupo Amnésia Que causou a treta Que incriminou o Ken E JP é também O organizador Do torneio de luta da vez Bosch entra disfarçado No campeonato E quer vencer a qualquer custo Isso daria a ele A chance de encarar JP Mas o seu corpo Mal aguenta o Psycho Power A disputa final É entre o seu avatar E ele E independentemente Do resultado Ambos vão para o pódio Na hora do cinturão Ser dado ao vencedor No pódio Bosch está quase Fora de controle JP pede Que uma das dançarinas Entregue o prêmio Acontece que a dançarina Em questão é Yua A irmã mais nova de Bosch O velho aperta O botão no cinturão Que inicia uma contagem regressiva Bosch sai correndo Para pegar o cinturão E lança ele para longe Era uma bomba A explosão Não atinge as pessoas Porém Bosch Infelizmente Acaba morrendo Você luta contra JP E vence Mas o discurso Do vilão derrotado Mostra que a sua vitória Talvez não signifique muito De volta a Metro City O seu avatar liga para o Luke Contando tudo E a conclusão É que a sua jornada Para se tornar mais forte Ainda não terminou É porque senão Não ia dar para entender E é isso gente Essa é uma versão Bem resumida dos eventos Cada lutador Tem sua própria história Paralela E eu deixei dezenas Delas de fora O seu enviado Para fazer esse vídeo Agora conta para mim Nos comentários E é isso aí Até o próximo vídeo Bom É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Deixa o like Eu sou Guilherme Dias Comenta, compartilhe Se torne membro do canal Para ajudar o canal E vai lá no canal Do The Enemy Que cara Como vocês viram É um ótimo canal Gostei demais E é isso aí Sem mais delongas Tchau Porque o vídeo Já ficou longo De embarques Boa e me Boa e me